Olá a todos os colegas, como vocês, estou em home office e por isso mesmo chama sua atenção para as lives organizadas por nossa subseção. Nossas lives são uma ótima oportunidade de estarmos atualizados sobre muitas áreas do direito que sofreram algum tipo de alteração com a pandemia. Tanto a diretoria como as nossas comissões trazem convidados que nos ajudam a entender melhor este momento. Participe, porque também é o momento de nos encontrarmos virtualmente e de nos sentirmos parte de um todo maior, a Justiça.